Fazer unboxing é bom, mas fazer unboxing de presente de amigo secreto é ainda melhor. Oi, aqui é a Tênis de Pronome Interrogativo e esse vídeo é muito especial, por quê? Porque vai acontecer um unboxing, mas não é qualquer unboxing não, é um unboxing de amigo, de dia do amigo. Por quê? Porque eu e mais nove produtoras de conteúdo resolvemos criar esse amigo oculto, esse amigo secreto maravilhoso e são pessoas maravilhosas. Eu vou pegar aqui a minha cola pra não esquecer o nome de ninguém, que é a Ione Simões do Minha Vida Literária, a Reniere do Palavras Radiativas, a Rafa do Equalizos da Leitura, a Duda do Book Addict, a Paola do Livros e Fuxicos, a Tamires do Resenha dos Sonhos, a Judo no Vem Literária, a Bárbara dos Segredos Entre Amigas e a Mel do Serendipity ou Melina Souza, o canal que você achou melhor. Mas se você achou que esse vídeo é apenas um unboxing, achou completamente errado, porque além da gente descobrir quem é a minha amiga secreta maravilhosa, a gente vai ter uma maratona, uma maratona, dia do amigo, um especial. E eu vou te explicar qual vai ser o desafio depois que abrir essas caixinhas aqui. Bom, eu vou pegar a caixinha dos mimos, porque a gente resolveu enviar presentinhos, né, de papelaria e essas coisas e um livro pra cada uma. Então a minha amiga secreta me enviou essa caixinha de mimos, tá focando meninas, e também um livro, então a gente já vai abrir. Então tá escrito assim, obrigada por ser essa pessoa maravilhosa e mais ainda por ser minha amiga. Com carinho, Ju. Ai, eu já sei quem é a minha amiga secreta. Gente, gente. Veio nesta bolsinha aqui super fofa. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. E é da Cutest Office, que é uma lojinha super fofa, que eu amo. E vieram muitas coisas fofinhas, gente. Eu tô abismada, porque tem muita coisa fofa. Ai, meu Deus. Tô com uma certa dificuldade de abrir o saquinho, estou. Então vamos lá. Olha só essa caneta que fofinha. Olha essa. Tem um pompom. É um coqueto. Olha esse coqueto. Eu vou tentar mostrar pra vocês depois com mais detalhes, porque... Pra focar melhor. Gente, olha esse... É um marcador. É um marcador. Que fofeiro. Olha isso. Olha esse post-it. Olha esse post-it. Olha esse monte de estica. Gente, sério. O meu bullet journal vai ficar muito fofinho nos próximos dias. Eu não tenho nem... Olha. Dá até um negócio no coração com peninha de usar, não é mesmo? Gente, muito fofo. E também tem essa washi tape aqui, que é muito lindinha. Gente, muito fofinha a decoração dela. Meu Deus. Que coisa mais linda. Que joelhinha. Que joelhinha. Ó. Eu vou mostrar depois com vocês com mais detalhes todas as coisas que estão aparecendo aqui. Mas sério. Muito fofo. Muito fofo. Muito fofo. Além de tudo isso que eu mostrei, também vieram vários adesivinhos pequenininhos. Tem gatinho. Tem buquezinho de flor. Muito fofinho. Dentro da caixa. E agora chegou o momento de que? Descobri qual é o livro que a minha amiga secreta, Juliana, me mandou. Ai, meu Deus. Estou ansiosa. Estou curiosa. E tô difícil de abrir a caixa. Depois de muito penar para abrir a caixa, eu consegui papel. Ai, meu Deus. Olha isso. Ai, meu Deus. Vamos ver o recadinho que eu já vou colar dentro do livro. Quando vocês me mandam um livro, por exemplo, eu colo dentro do livro. Amiga, que felicidade tirar você de novo no Amigo Secreto. Espero muito que você goste do livro. E quem sabe não lemos juntas, né? Ai, meu Deus. Que livro será? Gente, eu tô arrepiada aqui. Eu tô arrepiadíssima. Você não tá entendendo. Eu tô sem condições. Meu Deus. Eu queria esse livro há 300 anos. Eu não tô crendo. Pior que eu faço... A gente conversou esses dias, quando eu fui lá pra casa da Ju, sobre esse livro. Que o título traduzido no Brasil é bem estranho, né? Mas, cara, Little Women, da Louisa May Alcott. Era um livro que eu queria muito, muito. Gente. Essa edição não tem condições. Real. Ela é muito linda. Eu tô sem palavras. Sério, eu tô... Sério, eu tô arrepiada aqui. Meu Deus, que coisa mais linda. Bom, já abri. Já me recompus. Talvez. Talvez não. Fica no ar. Mas, agora, eu vou explicar sobre o que vai ser essa maratona. Como é que vai funcionar essa maratona. E, como a Gil me enviou um livro clássico, eu vou precisar ler um livro clássico. Esse foi o desafio que ela me enviou. Eu posso escolher outro, mas, como eu queria muito esse livro, obviamente, eu já vou começar a ler nessa maratona. A maratona vai acontecer nos dias 20, 21 e 22. Então, você vai ter bastante tempo pra ler. Então, o desafio é exatamente esse. Algum amigo seu escolher ou livro, ou gênero, ou alguma coisa do tipo. Então, vai ser bem legal, porque, de repente, seu amigo faz companhia pra você nesse dia, digamos assim, né? E pra saber como é que vai estar a maratona, o que as pessoas estão lendo, o que elas estão achando das suas leituras, a gente vai usar a hashtag Mais Que Amigas Friends. Exatamente assim como está escrito aqui. E daí, a gente vai usar essa hashtag pra mostrar o que tá lendo, onde tá, o que tá achando. E é bom que daí você descobre novas leituras, não é mesmo? E aproveita, me segue nas redes sociais pra você saber o que eu tô lendo, o que está acontecendo naquele momento, não é mesmo, na maratona. Porque vai acontecer muita coisa, talvez. E depois que assistiu o vídeo aqui, corre no link aqui no box de informações pra você assistir também o vídeo da Gil. Eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos dessas meninas maravilhosas aqui nos cards, então você vai poder conferir todos eles sem perder nenhum, não é mesmo? Então é isso, resumão. Maratona nos dias 20, 21 e 22. A gente vai passar o final de semana lendo juntos. Use a hashtag Mais Que Amigas Friends pra você acompanhar as leituras de todo mundo, pra saber o que todo mundo tá lendo. E também deixa um comentário aqui pra você me dizer o que você pretende ler durante essa maratona, ok? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, pra gente conversar sobre livros e todos esses assuntos maravilhosos, não é mesmo? E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!